Bom dia a você, que a bondade e a fidelidade do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus e Espírito Santo sejam hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Deus, graças a Deus, por bondade divina, em paz deitamos e levantamos e até aqui o Todo-Poderoso e até aqui o Deus Altíssimo, o Santo de Israel, aleluias, tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes e nós temos prevalecido, nós temos vencido um dia após o outro. Eu quero agradecer a Deus pelo seu companheirismo, que Deus venha te abençoar nesse dia de hoje, que Deus venha te favorecer nesse dia de hoje, manifestando sobre a tua vida o recurso da graça. Eu quero profetizar sobre a tua vida a vitória, o triunfo, a prosperidade no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos hoje, por bondade divina, vivendo o quinto dia do nosso propósito de fé no Salmo 91. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos dado vitória e nós vamos continuar prevalecendo no nome do Senhor Jesus. Que o seu dia seja o melhor dia da sua vida e que nesse dia você venha receber boas notícias em o nome do Senhor Jesus. Amém? Para quem ainda não clicou no gostei, clique no gostei. Esta é uma forma de você estar demonstrando apoio ao nosso canal. Amém? Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, envia, manda para frente. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através de você e através desse vídeo, através dessa campanha, no nome do Senhor Jesus. Amém? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Você está aqui comigo no canal Chuviscando a Doutrina. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero aproveitar esse momento para te convidar para estar se inscrevendo em nosso canal. Aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se. É só você clicar nele. Depois que você se inscrever, vai aparecer aí para você uma opção de sininho. Você vai e clica nela. Clicou nela, depois aparecem três opções. Vá na primeira de cima, escrita todas. Clique nela. Fazendo assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui ou entrar ao vivo no canal, as notificações vão chegar aí para você em primeira mão e com isso você vai poder me acompanhar no nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor, porque hoje é o quinto dia do nosso sacrifício e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos fazer um minuto de oração e logo depois eu estarei lendo o Salmo 91. Meu Pai, nós te louvamos, ó Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Deus Altíssimo, porque em paz deitamos e levantamos. E até aqui, ó Rei da Glória, o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui, ó Rei da Glória, o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Te louvamos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Te louvamos pela oportunidade, aleluias, de estar em Tua presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar em Tua presença. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, em o nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu das nações, aquele que vive, aquele que reina para tudo sempre. Percorra o Teu Espírito a terra, o globo terrestre. E seja Tua bênção, o Teu favor, a Tua misericórdia, meu Pai, sobre os Seus pequeninos. E isso, Espírito de Deus, vá tocando na cabeça de todos, até a planta dos pés. Toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Em o nome do Senhor Jesus. Dê a todos a paz, a consolação, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Lança por terra, meu Deus, a tristeza, a angústia. Lança por terra a ansiedade, a depressão, os males da vida sentimental. Lança por terra que todo o mal seja varrido e dissipado no nome do Senhor Jesus. Nós consagramos e oferecemos a Ti, meu Deus, esse dia. O quinto dia do nosso sacrifício de fé com o Salmo 91. Para que o Senhor venha quebrar marras, maldições, bloqueios. Para que o Senhor venha cortar os laços. Para que o Senhor venha lançar por terra tudo aquilo que é contra as nossas vidas. A Tua palavra diz e declara. E pelejarão contra Ti, mas não prevalecerão contra Ti. Nós tomamos posse da promessa dessa palavra. da proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Das promessas do Salmo 91 sobre as nossas vidas. Nós abrimos, consagramos e oferecemos a Ti o quinto era do nosso sacrifício de fé. Certo da vitória, da benevolência, da beneficência, da cura, da libertação, da salvação que vem da Tua parte. Ó Senhor, no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu das nações, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. a mim e graças a Deus. Meus irmãos, vamos ler o fortíssimo Salmo 91, o Salmo mais forte e poderoso da Bíblia Sagrada. Diz assim o lindo e maravilhoso Salmo do Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá. Nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o frio do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poluei um alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. O versículo de Número 11 diz e declara que o Senhor dará ordens aos Teus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. os anjos de Deus são enviados pelo Senhor para nos guardar nos proteger para guerrear em nosso favor e também para nos consolar. Você sabia disso? Você lembra quando Jesus estava no Getsemane? Lá ele estava em agonia em aflição porque ele sabia que o mal já estava se aproximando dele. E ali ele começou a orar intensamente. A Bíblia diz e declara que ele suou grandes gotas de sangue. E ali Deus, vendo a aflição de Cristo, Deus enviou o seu anjo para o consolar, para o confortar. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje, no quinto dia dessa campanha, desse propósito de fé, o Senhor teu Deus, aleluias, está enviando o anjo dele para te confortar. Está enviando o anjo dele para te consolar nesse dia de hoje. E você vai viver o favor de Deus porque essa consolação vai te trazer o renovo e o fortalecimento para você continuar caminhando. O Senhor me revela a vida de algumas pessoas que se encontram destruídas, arruinadas. O Senhor fala de muitas pessoas desanimadas, desmotivadas devido às circunstâncias da vida. Mas olha para você que está vivendo isso. Com a consolação desse anjo que te toca, que te visita agora, você vai se sentir fortalecido, fortalecida pelo Senhor. E com esse fortalecimento, você vai caminhar, vai andar triunfante para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Olha, para esse dia de hoje, eu deixo essa palavra dizendo, seja forte e corajoso. seja forte e corajoso porque o Senhor, teu Deus, Ele é contigo. Olha o que diz essa linda palavra aqui em Isaías 41. bendito seja o nome do Senhor. Isaías 41, versículo de número 13. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Olha o próprio Deus prometendo ajuda para você. O próprio Deus dizendo a você que te toma pela tua mão direita e te ajuda. Quando Deus toma um homem pela mão direita, quando Deus toma uma mulher pela mão direita, é para levantar, é para fortalecer, é para honrar, é para conceder vitória, milagre, curas e libertações no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a providência do Deus vivo está chegando sobre a tua casa, sobre a tua vida nesse dia de hoje. Você crê nisso. Então diga, esta palavra em mim, você vai viver a providência de Deus sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus está dizendo a você, não temas, porque eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Deus está te tomando pela mão direita nesse dia de hoje. Você crê? Então escreva nos comentários esta palavra é minha em o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento estar fazendo a oração final. Amém? No nome do Senhor Jesus. Essa campanha que a gente está fazendo é um propósito de sete dias. Eu queria pedir para os irmãos, se os irmãos sentirem no coração uma oferta de sete reais para estar ajudando na obra do Senhor nosso Deus. Vai aparecer aqui para vocês o CNPJ da igreja Aliança Eterna. Essa igreja é a igreja que eu sou pastor. Sou pastor-presidente dessa igreja pela misericórdia do Senhor. Então aqui vai aparecer o CNPJ dessa igreja desse ministério. Com esses sete reais que você vai me enviar a gente vai estar direcionando esse recurso financeiro para estar ajudando na construção do Templo Sente. Amém? Os rapazes vão retomar os trabalhos nesse final de semana e agora a gente vai para as próximas etapas no nome do Senhor Jesus e eu creio que nós vamos concluir aquela obra para a glória de Deus. Então quem sentir no coração envia essa oferta de amor. A palavra de Deus a Bíblia é sagrada ela diz em Salmo 50 verso de número 15 assim dizendo número 14 quer dizer oferece a Deus sacrifício de louvor e paga o altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50 versículo 14 e 15 Então faça isso oferece a Deus um sacrifício de fé enviando a sua oferta de sete reais amém? Faça aquilo que estiver no seu coração mas o voto que nós estamos pedindo para esse dia de hoje é de sete reais amém? Representando os sete dias do propósito de fé amém? Se você sentir no seu coração se você tem fé para isso envia crendo que a recompensa vem daquele que criou os céus e a terra no nome do Senhor Jesus amém? vamos orar meu Pai nós te apresentamos o quinto elo dessa campanha certo da vitória certo da prosperidade certo do triunfo certo do favor da misericórdia da benevolência da beneficência que vem do Senhor meu Pai no nome do Senhor Jesus confirma o quinto elo desta campanha lançando por terra a macum o feitiço a magia cortando os laços as amarras quebrando as maldições as maldições hereditárias os bloqueios no nome do Senhor Jesus meu Deus passa na frente nesse dia de hoje e proporciona aos teus filhos a vitória o triunfo a boa notícia o milagre no nome do Senhor Jesus tome em tuas mãos a causa de todos a demanda de todos o pedido de oração de todos e conceda a todos a vitória em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus o Nazareno o Galileu das Nações eu oro por uma pessoa meu Pai que está sofrendo com doenças e enfermidades meu Deus assim como o Senhor deu saúde a Dortas assim como o Senhor deu saúde a Enéas dá saúde para esta pessoa agora derramando sobre a vida dela Senhor a unção da cura eu oro por um homem que está em laços de dívidas esse homem está aflito preocupado porque ele deve agiotas e não consegue sair dessa situação não consegue sair desse laço de dívidas meu Deus abre portas e caminhos para ele cria situações e livra este homem e livra aos seus pequeninos eleitos dos laços de dívidas faça isso nesse dia de hoje e manifeste em favor de todos a providência divina meu Pai nesse momento de fé eu consagro o copo com água consagro para curas divinas e libertações completa no corpo na alma e no espírito eu consagro meu Deus no nome santo de Jesus Cristo Nazareno o Galileu das nações eu consagro o copo de água e a peça de roupa para curas divinas que a unção do teu espírito esteja na água e na roupa consagrada trazendo curas e libertações no corpo na alma e no espírito em o nome do Senhor Jesus eu apresento nesse dia de hoje a pessoa da fotografia visita essa pessoa agora liberta cura livra de todo mal alcança essa pessoa agora em suas necessidades e dificuldades aqueles que estão desaparecidos que eles vinham ser encontrados que eles vinham ser trazidos de volta em o nome do Senhor Jesus nas tuas mãos eu apresento ao Deus Pai ao Deus Filho ao Deus Espírito Santo o quinto dia dessa campanha certo de vitória de bênção e de milagres que vem do Senhor meu Pai pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo o Nazareno o Galileu das nações aquele que vive reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meu amigo minha amiga eu quero dizer para você que a sua vida não vai terminar assim você não vai morrer nessa prova você não vai morrer nessa adversidade tudo isso que você vive e enfrenta hoje eu quero profetizar que vai se transformar nos melhores momentos da sua vida amém porque é no tempo da dificuldade que Deus aparece mudando o cenário da história vai acontecer na sua vida acredita porque as suas orações estão sendo ouvidas no nome de Jesus Deus te abençoe Deus te livre Deus te guarde paz e graça a você Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe